Opa, você quer aprender o jeito certo para estudar raciocínio lógico e arrebentar na prova da IBFC na PM Bahia? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito certo de estudar raciocínio lógico para a IBFC, te dando aquelas dicas que você precisa para arrebentar. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando no sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai receber no seu e-mail e vai vir nos assistir e assim melhorar o seu desempenho no raciocínio lógico. Mas Renato, eu não consigo aprender raciocínio lógico. Eu já pensei, eu já chorei estudando isso. Por que eu devo assistir isso? Por conta de casos de sucesso como do nosso aluno aqui. Olá Renato, fiz o curso de matemática para passar. Costumava ir mal em provas de matemática. No concurso da defensoria do Rio Grande do Sul, de 5 questões, errei 1 por deixar o inimigo agir. Olha aí, ele acostumava ir mal nas provas de matemática e após o método, que ele fez o curso de matemática para passar, viu o método MPP na íntegra, no passo a passo, chegou no próximo nível. Ó, de 5 ele errou 1 por deixar o inimigo agir, que é uma brincadeira que nós falamos. Então, você é capaz de aprender e nesse vídeo você vai aprender o jeito certo. Vamos lá? Vamos começar? Deixa eu apagar aqui. Aqui estão minhas redes sociais. Aqui estão a do Marcão. E simbora. Galera, vamos lá. A IBFC, ela adora. Os editais dela, na sua maioria, trabalham desse... São iguais. Trabalham a parte de tabela verdade, usando os conectivos ali com os nomes deles mesmo. Trabalham negação, equivalência, sequência e conjuntos. Aí alguns tem fração e porcentagem. Mas basicamente esses são os assuntos principais. E são os assuntos que nós vamos ver nessa aula. E eu te desafio a pegar o que eu vou te ensinar aqui e aplicar nos exercícios que você vai arrebentar. Eu tenho certeza disso, tá? Mas antes da gente começar, deixa eu te mostrar uma técnica que nós ensinamos no método MPP, que é muito poderosa. Que técnica é essa, galera? Essa técnica nós chamamos de método 250. Essa técnica nós chamamos de método 250. 50. Tudo bem? Método 250. O que é o método 250? Gente, o método 250 consiste em você identificar só de ler 50% da questão. Ah, Renato, mas isso é mentira. Sim, é totalmente possível e é verdade. Por quê? O que consiste em você identificar 50% da questão? Consiste em você identificar o que o problema quer. E sublinhando que é o método 250, você consegue. Se você sabe o que o problema quer, você já tem 50% da resposta. Então, vamos lá. Se P e Q são proposições falsas, então P e Q são proposições o quê? Falsas. Então, o valor lógico da proposição P, C e somente CQ é A. Olha só. Ele falou que P e Q são falsas. Ele quer o valor lógico da proposição. O que ele quer? Ele quer o valor lógico dessa proposição composta. Caso você não conheça nada de raciocínio lógico, pega a visão do que eu vou te mostrar aqui. Nós temos cinco conectivos lógicos. São eles, tá? E, vou botar o símbolo, ou, 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 C então e C e somente C. Tudo bem? Vou botar os símbolos. Esses são os cinco conectivos lógicos. Vocês têm que saber. E todos eles têm um resultado de verdadeiro e falso, que é o que acontece. Porque aqui no raciocínio lógico, a gente está preocupado em saber se é verdadeiro ou é falso. O primeiro, que é o E, eu vou te dar isso, o que gera esse resultado, nós chamamos no método MPP de tabuada lógica. Tá bom? Nós chamamos de tabuada lógica. O primeiro é o E. E a tabuada lógica dele diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Tudo bem? Ok? Eu vou botar aqui na descrição, tá? Tá aqui na descrição, vou botar não. Tá aqui na descrição o link de um vídeo que eu ensino você a montar qualquer tabela verdade em três passos. Tá bom? Pra você ver com calma. Tá? Então, vamos lá. Tudo V dá V. Uou! Como é que é? Tudo F. Da F. Renato, onde eu consigo o material dessa aula? Muito simples. Muito bom. Muito bem lembrado. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o material da aula. Você clica e assim você baixa o material e também entra na nossa lista VIP pra receber conteúdos exclusivos. Só quem tá na nossa lista VIP recebe, tá bom? Uou! Como é que é? Igual da F e diferente da F e diferente da V. Tudo bem? O C, então, aí tem uma 6 que nós falamos. É a Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Tudo bem? E o C e somente C, ó. Como é que é a parada? Iguais da V. Diferentes da F. Ok? Iguais da V. Diferentes da F. Zero trauma. Beleza. Igual da V. Diferentes da F. Show de bola. Até aí? Tranquilo? Então, vamos lá. O E tudo V da V. O outro do F da F. Tá. Simbora. Agora, pessoal, se liga nessa parada. Agora que eu sei todas as tabuadas, eu vou partir pra resolver a questão. Que é bem tranquila. Ele quer P, C e somente C, Q. Só que ele falou que P e Q são proposições falsas. Então, vamos lá. P, eu sei que é falso. E Q, eu também sei que é falso. É assim que a gente faz, entendeu? Você bota aqui que se é falso ou é verdadeiro. E vai usar a tabuada lógica. A tabuada lógica do C e somente C diz o quê? Q igual da V e diferente da F. Correto? Então, aqui os caras são o quê? Iguais. Então, o resultado dá verdadeiro. Esse é o resultado. Qual é o meu gabarito letra? A marca o V da vitória. Repara uma coisa. Uma vez que você tem a tabuada lógica na mente, você faz essa questão muito rápido. E é isso que o método NPP proporciona pra você. Agilidade e você pula as etapas do processo. Como assim você pula as etapas do processo? Se você seguir um método, você vai conseguir pular muitas etapas porque tu vai acelerar o teu aprendizado. Entendeu? Então, se embora lá, tá aí. Depois não deixe, quando acabar a aula, não deixa de assistir aqui embaixo. Tá bom? Deixa eu apagar. O método dos 50 vai ficar aqui. Perdão. Simbora. Ó. Galera, primeiro foi uma questão de tabuada lógica, chamada tabela verdade, só que tu nem precisou. A segunda vai ser uma questão de negação. Tá bom? Ó, o que ele diz? A negação de hoje é Natal, foca no coletivo, e amanhã não é domingo. Ele quer a negação de hoje é Natal e amanhã não é domingo. Galera, o que a gente faz no método NPP pra você poder ter o resultado como o nosso aluno teve lá no início do depoimento? Nós mostramos o método, a sequência que o método foi desenvolvido. E no raciocínio lógico eu vou revelar aqui pra vocês. Primeiro, você vai estudar a proposição simples, depois composta, depois tabela verdade, depois negação, depois equivalência, depois argumentação. Então chegamos nesse momento na negação. Pra negar, existem a negação dos conectivos. Nesse caso, eu quero negar apenas o conectivo QE. Então vamos lá. Vamos aprender a negar o E. Se liga, no método MPP, como nós negamos o E. Presta atenção. Perdão. Negação do E. Simbora? Negação do E, galera. Como é que eu faço pra negar o E, meu povo? Pra negar o E, você faz isso aqui que eu vou escrever. Troca pelo OU. E nega tudo. Tudo bem? Pra negar o E, o que você faz? Troca pelo OU. E nega tudo. Ou seja, quando você vai negar alguma proposição que tem o E, a primeira coisa que você vai fazer, você vai trocar pelo OU. E eu já vou te ensinar a fazer a prova, porque na prova tem que acertar. Vamos lá, ó. Troca o E pelo OU. E aí na prova, o que você vai fazer? Você só vai focar naquelas que tem o OU. A letra A tem o OU. A letra B tem o OU. Aqui tem o E, não vai rolar. E aqui tem o OU. Tudo bem? Agora, que eu já troquei pelo OU, eu vou negar todo mundo. Hoje é Natal. Como é que fica? Hoje não é Natal. Amanhã não é Domingo. Como é que fica? Amanhã é Domingo. Então, como é que fica essa negação? Hoje não é Natal. Ou amanhã é Domingo. Opa, legal. Marco o V da vitória na letra B de bola. Tá aí. Hoje é Natal. Ou amanhã não é Domingo. Batei. Perdão. Tudo bem? Não erra mais isso. Eu te desafio mesmo. Eu sempre vou te desafiar. Mas quando a pessoa fala, pô, ele tá me desafiando, eu vou lá fazer, né? Então, eu te desafio a pegar questões de negação do EI e fazer. Você vai ver a quantidade que você vai acertar. E pensa, quantos eu acertaria antes dessa aula e quantos eu acertei depois dessa aula? Tenho certeza que não tem nem comparação. Então, se bora lá. Seguindo. Bora. Perdão. Vamos lá. Ó. Considere a seguinte afirmação. Se eu me esforço, então sou vencedor. Tem um coletivo sem então aí. Uma equivalente lógica para a afirmação apresentada está contida na alternativa. Então, ele quer uma equivalente lógica. Chegamos aos problemas de equivalência. Tranquilo? Chegamos agora, nesse exato momento, aos problemas de equivalência. E como eu vou fazer o problema de equivalência? Primeira coisa, galera. Como é que eu identifico que o problema é de equivalência? O método de 50. Tá aqui escrito. Equivalente lógica. É isso que ele quer. Agora, como é que eu chego, galera, na resposta? Pessoal, vocês têm que saber que existem duas equivalências. Eu vou botar aqui. São duas equivalências. Se a, então b. Vou botar aqui para vocês. Se a, então b. São duas equivalências. A equivalência 1, eu vou botar aqui o que tem que fazer na equivalência 1. Então, você nega tudo e inverte. Tá? A equivalência 1, você nega tudo e inverte. Então, como é que fica aqui? Nega tudo e inverte. Você vai inverter a ordem e vai negar. B vai vir para frente, não b. Então, A vai para trás o que, galera? Não há. Vou botar mais para cá. Fica se não b, então não há. Beleza? Se não b, então, perdão, não há. Churibola? Essa é a equivalência 1, nega tudo e inverte. E a equivalência 2 que existe, galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o Neymar. O que é o Neymar? Na equivalência 2, você tem que mudar para o conectivo O. E aí, você nega da frente e mantém a de trás, tá? Nega da frente, mantém a de trás. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai mudar para o O. E aí, vai nega e mantém. Vai ficar não A ou B. Tudo bem? Você tem essas duas. Só que nesse momento, deve estar passando assim na tua mente. Pô, Renato, legal. Eu entendi aí o que tem que fazer. Mas qual o sentido disso? Primeiro, o sentido semântico não tem, tá? Não sei se já te falaram, se tu já estudou, mas estou falando com você. Sentido semântico não tem no raciocínio lógico. Sentido é a tabela verdade. As tabelas verdades ali são iguais, mas tu não precisa montar. Enfim. Então, o que que tu vai fazer? É uma equivalente lógica. Como você já sabe que o problema é de equivalência, e aí você já aprendeu a usar as duas, o que que você vai fazer na hora de resolver? Eu sei que o problema é de equivalência, eu vou olhar para a resposta, e vou ver. Tem C, então? Tem. Então, eu vou começar sempre usando a equivalência 1. Tudo bem? Você olha para a resposta, tem C, então. Começa usando a equivalência 1. Por quê? A equivalência 1 é a que mais cai nos concursos. Então, você sempre começa usando ela. Então, vamos lá. Equivalência 1, simbora. Nega tudo e inverte. Se, ó, sou vencedor, vai ficar... Não sou vencedor, tem que vir para frente, né? Então, eu me esforço. Eu não me esforço, né? Se não sou vencedor, então eu não me esforço. Neguei tudo e inverti. Vamos ver se tem essa resposta. Letra D, ó. Se eu não sou vencedor, então eu não me esforço. Opa! Marco o V da vitória na letra D. De novo, mais uma questão. Se você está treinadinho, né? Você nega tudo e inverte, mata a questão muito rápido. Pega isso que eu te ensinei. Que você é muito poderoso e cai em tudo quanto é prova. Bom, não percam isso. Vai? Copia aí. Perdão. Simbora lá. Próxima. Bora. Os termos da sequência... Ó, sequência numérica. Os termos da sequência. Vou botar aqui. 7, 21, 43, 73. Foram obtidos segundo uma lei de formação. De acordo com essa lei, o valor do sétimo termo... Subtraído do sexto. Ele quer a diferença do sétimo com o sexto. É isso que ele quer. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Galera, sequência numérica, não adianta você ficar olhando pra ela e achando ela bonitinha. Você tem que meter a mão, literalmente. Ó, começa com o básico. Do 7 pro 21, aumentou 14. Menos é mais. Do 7 pro 21, aumentou 14. Do 21 pro 43, aumentou 22. Do 43 pro 73, aumentou 30. Ok? O que você vê aí? Aqui aumentou 14, aqui aumentou 22 e aqui aumentou 30. Ou seja, o número que tá aumentando, ele tá aumentando de 8 em 8. 14 mais 8 é 22, então aumenta o 22. 22 mais 8 é 30, eu aumento 30. E assim vai. Tudo bem? Aqui tem 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ele quer a diferença do sétimo com o sexto. Ele quer essa diferença. Show? E aí entra a maldade. Olha o que o método a gente ensina. Ele quer a diferença do sétimo pro sexto. Se você reparar, a diferença do sétimo para o sexto vai ser exatamente o que vai aumentar aqui. Correto? Por quê? Quando eu diminuir, vai dar, por exemplo, 73 menos 43, dá 30. Então a diferença do sétimo pro sexto é só eu achar o que vai aumentar aqui. E aí, eu vou no amor. Pegou essa visão? Tandercat, roubo, visão além do alcance. Ah, Renata, eu fiz somando. Não tem problema. Chegou o resultado. Aqui, ó, eu vou aumentar 38, não perde tempo, vou aumentar 38. Aqui, eu vou aumentar 38 mais 8, quanto dá? 46, não? E aqui eu vou aumentar 46 mais 8, que dá 54. Pronto. A diferença do sétimo do sexto é quanto? 54, eu columei o tempo. Marco V da vitória é a letra C. Choribola? Então, tá aprendendo aí o jeito certo de estudar assinoagem? Você tem que estudar qual método. Conseguindo esses métodos e aprofundando, você consegue tranquilamente. Não com isso daqui, isso daqui é profundo, cara. Tu tá aprendendo aqui, essas dicas que eu tô te dando, são diretas e extraídas diretamente do método MPP. Às vezes o aluno me pergunta, Renata, pô, me dá uma dica aí. Dá uma palhinha do método MPP, porque é mais do que... Primeiro, pra você ver a palhinha do método MPP, você tá inscrito no canal já? Todo dia tem palhinha dele, tá? Tá? Então, simbora. 54 é a minha resposta. Vamos lá? Fazer a próxima. Bora! Bora, bora, bora. Se você tá até aqui, você tá de parabéns. Você já saiu da média. É, é isso mesmo. Porque a maioria da média já parou de assistir esse vídeo. Você tá até aqui, você tá de parabéns. Você tá muito interessado. Então, vem comigo. Eu vou te mostrar o que você deve fazer pra ir pro próximo nível. Vem cá. Em uma enquete com 200 alunos do ensino médio da escola beta, eles responderam sobre a preferência entre rock ou sertanejo. Poderiam também gostar de ambos os gêneros musicais ou responder nenhum dos dois. Sabe-se o quê? 120. Olha aqui, ó. Poderiam também gostar de ambos. Já deu uma ideiazinha do que é a questão. Mas se você não sabe, tem problema. Vem comigo. 120 optaram por rock. 40 por ambos. 20 por nenhum dos dois. Qual é a quantidade de alunos que responderam o que gostam? Somente de sertanejo. Aí você, meu Deus. Somente de sertanejo. Como é que eu faço isso, galera? Toda a questão que tem isso aqui, ó. 40 por ambos. Interseção. Toda a questão que tem interseção é um problema de conjuntos. Tá bom? Toda a questão que tem o quê? Interseção é um problema de conjuntos. Toda vez que falar os dois ao mesmo tempo, é conjuntos. Tá bom? Identifiquei. E aí eu vou armar o meu conjuntão aqui. Vou botar aqui, ó. Vou direto. Vou botar aqui. Meu total, né? Total são 200 alunos. Tá? Aí tem a galera que gosta de rock. Tem a galera que gosta de sertanejo. A galera do rock e do sertanejo. Vamos lá. 40 gostam de ambos. 120 optaram por rock. Aí tem que tomar cuidado, porque 120 do rock é aqui e aqui. Né? São esses dois pedaços. Então, pra eu chegar aqui, eu vou ter que fazer 120... Menos 40. Que dá quanto? 80. Tudo bem? 20 por nenhum dos dois. Então, 20 ficaram do lado de fora. Ele quer a quantidade de alunos que gostam somente de sertanejo. Ou seja, ele quer esse pedacinho, ó. Somente de sertanejo. Show de bola? E aí, como é que eu faço? Ué, eu vou somar esses três caras e ver o quanto falta pra 200. Vamos somar, ó. 80. Eu vou botar até de... Ó, vai ser 200. Menos a soma desses caras. Essa soma aqui dá 100 e 140. 200 menos 140. Show? 200 menos 140. Isso dá 60. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da Vitória. Eu montei o diagrama por conta disso, né? Questão de conjunto, você monta o diagrama aí e vai ser feliz. Show de bola? Tranquilo aí? Zero trauma? Beleza. Então, se tem dificuldade de conjunto, eu vou botar. Eu botei aqui embaixo no link. Tem um link da uma aula de conjunto que eu fiz aqui no canal mesmo. Tá bom? Então assiste. A de tabela verdade, aprender a tabela verdade e a do canal. Show de bola? A de conjuntos. Botei aqui embaixo. Beleza? Simbora. Ah, fechamos! Como eu falei, que se você chegasse até aqui, eu ia te mostrar como você vai para o próximo nível. Concurso da PM Bahia já definiram até a banca organizadora, que é a própria IBFC. Então está na hora de você ir para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. O nosso curso de raciocínio lógico. Faz uma coisa. Clica aqui embaixo, que tem o link do curso. Clica nele e vem assistir uma aula do próprio curso, para você ver como é. Porque é diferente daqui. Aqui é exercício. Lá tem o método na íntegra, o passo a passo, para você chegar no próximo nível. Então, clica aí e simbora mudar a tua vida, transformar a tua vida e realizar teu sonho. Além disso, você vai ver todos os casos de sucesso de alunos nossos e também os bônus que nós preparamos para vocês. Tá legal? Então, clica aí. Estou te aguardando no nosso curso. E também uma mensagem, né? Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Então, não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Não pare nunca. Continue fazendo cada dia um pouquinho. Se está... Ah, minha vida está enrolada e tal. Continua fazendo cada dia um pouquinho para você chegar no seu objetivo. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Valeu? Um beijão, galera. Sextou, né? Toda sexta, PM Bahia. Então, segue que amanhã tem aulão para ESA de manhã. À noite, tem o aulão de raciocínio lógico, porque sábado, oito horas, é raciocínio lógico para concurso. E domingo é matemática para concurso, para qualquer concurso. Então, não perca. Valeu? Um beijo. Te aguardo no nosso curso. Valeu, gente. Tchau, Tchau. Obrigado.